Música Claverson, fica à direita! Música Gol do Parabéns! Que golaço! Claverson! Enfata o jogo de novo, 19 minutos do segundo tempo! O Aranha ainda tentou ir para a bola, hein? O Aranha deve ter pensado que essa bola sairia! E ela entrou! 2 a 2 outra fila! Como um blindado no segundo tempo, com dois golaços, né? Falta João Paulo, novo cruzamento, bola desviada! E até em Provence Giovanni, no toque na trave! Gol do Guarani! Claverson, camisa 11, depois da jogada do João Paulo pela esquerda aos 43 minutos! Descendo o Gaúcho, tocou Giovanni! Defendeu! E no rebote, Claverson completou dois para o Marinho e agora um para o Guarani! Claverson, camisa a mão! 5h! 6h! 1h! 3h! 2h! 2h! Tchau, tchau. 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 Como hoje também, teremos o troca de passe. Olha que jogada fez o Clevelson. Colocou na área, colocou no Ribeiro. O Clevelson colocou descartes a bola no meio de campo, né? Chegou em velocidade, fazendo a jogada individual. Agora, pelo menos, a gente tem que acompanhar.